Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Cleidiano e nesta aula aqui, pessoal, nós iremos resolver questões envolvendo proporção, tá ok? Então, vamos pegar aqui a questão de número 1, que diz o seguinte, a idade de um pai está para a idade de seu filho, assim como 5 está para 2. Então, vamos marcar isso daqui, que a idade de um pai está para a idade de seu filho, ok? Isso que é importante, assim como 5 está para 2, ok? Calcule essa idade, quer saber a idade, né? Sabendo que a diferença entre elas é de 21 anos. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, já que eu tenho aqui o pai, a idade do pai, eu vou colocar P para representar a idade do pai. A idade do pai está para a idade de seu filho, então isso daqui corresponde a uma razão. F vai ser a idade do filho, P a idade do pai e F a idade do filho, beleza? Assim como 5 está para 2, assim como 5 está para 2, então você vai escrever assim, 5 sobre 2, tá ok? Essa daqui é uma linguagem utilizada muito em proporção, certo? Aí ele fala o seguinte, que a diferença entre elas é de 21 anos. Então, por uma questão de lógica, o pai com certeza, ele é o mais velho, né? Então, vai ser a idade do pai menos a idade do filho, que vai dar 21 anos, tá ok? Nada de ficar colocando aqui a idade do filho primeiro e depois a idade do pai, tá certo? Então, vamos fazer agora o seguinte, pega isso daqui, multiplica, tá ok? Aí, fazendo isso, você vai isolar a idade do pai, que vai ser 5 sobre 2 da idade do filho, tá ok? Isso daqui você vai transferir para cá, você vai substituir aqui no lugar do pai, tá no lugar do P, tá ok? Coloca 5 sobre 2F, tá ok? Então, vamos colocar isso daqui, 5 sobre 2F e o restante aqui você vai repetir, tá ok? Repete, inclusive eu vou separar aqui para ficar melhor, tá ok? Agora, isso daqui é um número misto, olha o seguinte, pessoal, 2 vezes F vai dar 2F, tá ok? E 5F com menos 2F vai dar 3F positivo, tá ok? 3F e esse 2 aqui você vai colocar aqui embaixo, que vai ser igual a 21, tá ok? Agora, separando aqui também, aí iremos multiplicar esse camarada com esse daqui, tá ok? Então, vai ficar 3F, que vai ser igual, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 2 vai dar 4, 42. Esse 42 a gente vai dividir por 3, tá ok? Sem você fazer isso daqui, tá? O número que estiver aqui na frente da letra, pega esse colega aqui e divide por ele, tá ok? Então, vai ficar F, que é a idade do filho, dividido por 43, que no caso vai ser 14 anos, certo? 14 anos aqui, tá? A idade do filho aqui, tá ok? Agora, para descobrir a idade do pai, você vai pegar isso daqui, ó, pega isso daqui, tá? Você vai colocar bem aqui que a idade do pai vai ser igual a 5 sobre 2 vezes a idade do filho. A idade do filho é 14, 14 anos. Aí, no caso aqui, você pode dividir isso daqui, tá ok? Que vai dar 7, tá? E 7 vezes 5 vai dar 35, tá ok? 35 aqui, a idade do pai, tá ok? Quando você já tinha descoberto aqui a idade do filho, pessoal, ao descobrir a idade do filho, você já poderia ter marcado aqui a letra D, porque aqui, ó, é a única opção que tem 14 anos, tá ok? É claro que a gente fez isso daqui só para mostrar realmente que tudo isso daqui, ó, a resposta correta realmente é a letra D de dado, beleza, pessoal? Agora, iremos fazer aqui a questão de número 2, tá ok? A questão de número 2 aqui, tá? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, né? Ficar um pouco mais para baixo, né? Então, veja o seguinte, pessoal, na questão de número 2, sabendo-se que 2 e 8 são antecedentes e 4 e 16 são consequentes, a proporção assim formada é... Quer saber qual é a proporção? Então, você já sabe que numa proporção, né? Ou então, já deve... Ou então, vai descobrir agora, né? Que a proporção, os camaradas de cima são os antecedentes e esses de baixo são os consequentes, ok? Então, aqui o 2 e o 8 vão ficar em cima, ok? Porque eles são os antecedentes. E o 4 e o 16 vão ser os consequentes, vão ficar embaixo, ok? E é só isso que ele queria, que você montasse a proporção. Então, a sua resposta correta aqui, pessoal, é a letra D de dado. Nosso gabarito está aqui, tá ok, pessoal? Agora, iremos pegar aqui a questão de número 3, certo? Questão de número 3. Veja o seguinte, na questão de número 3, ela diz que a razão entre dois números é 2 sobre 3. A razão, que é uma fração, tá ok? Entre dois números é 2 sobre 3. Quando ele fala isso, tem que escrever assim. É claro que você não sabe quais são os dois números. Então, você vai colocar A sobre B. Ele é, então, a igualdade, 2 sobre 3, tá ok? Se o maior deles, o maior deles é igual a 24, Então, o menor é, no caso, o menor vai ser quanto, né? É igual a quanto, ok? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dizer aqui que o maior vai ser o B, tá ok? O maior vai ser o B, então, ele vai valer 24, tá ok? Vou fazer isso daqui porque fica mais fácil assim isolar o A, tá ok? E eu vou descobrir o valor do A, porque aqui agora ele vai ser o menor, tá ok? Então, vai ficar assim. A sobre 24, porque é o valor do B, que vai ser igual a 2 sobre 3, tá ok? Esse colega aqui, ó, vai lá para o outro lado, tá ok? Multiplicando. Já que ele vai multiplicando, eu vou ter isolado aí o meu A, tá ok? Então, vai ficar 24 vezes 2 sobre 3, tá ok? Eu posso colocar assim, tá pessoal? Se eu quisesse ter multiplicado logo, eu poderia ter multiplicado, depois dividido, mas eu quero fazer assim porque fica fácil enxergar que 24 dividido por 3 vai dar 8. E 8 vezes 2 vai dar 16, tá ok? Então, 16 aqui é a nossa resposta correta, tá ok? Nosso gabarito letra E, beleza pessoal? Agora, iremos fazer aqui a questão de número 4. Questão de número 4, ela diz o seguinte para a gente aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ok. Então, se dois capitais, eu tenho dois capitais, estão entre si na razão de 8 para 3, e o maior deles excede o menor em 25 mil reais. Então, a soma desses capitais é D, é de quanto, né? Então, eu tenho aqui dois capitais, eu vou colocar C1 sobre C2, porque aqui ele fala sobre, que dá um informe de razão, tá ok? Que vai ser igual a 8 sobre 3, tá ok? Então, nós temos isso daqui, né? 8 sobre 3, aqui o maior dele vai ser, vai ser o menor em 25 mil unidades. Nesse caso aqui, eu vou chamar, dizer que o maior aqui vai ser esse colega aqui, tá ok? Ele é o C1, tá ok? O capital 1, tá ok? É o primeiro capital, então, C1 vai ser igual a medida do capital, né? Do capital 2, tá ok? O mesmo valor, mais 25 mil reais, tá ok? Mais 25 mil reais, tá certo? É claro, se você fizesse daqui, ó, fizer o C2, como se fosse C1, mais 25 mil reais, a questão não daria certo por causa desse 8 aqui, porque ele é o maior valor do que o 3, tá ok? Então, é melhor escolher aqui o C1, tá ok? Para o seu cálculo aqui, como se ele fosse o maior, tá certo? Então, vamos daqui substituir, tá? Então, C1 vai sumir e eu vou colocar C2 mais 25 mil sobre C2, que vai ser igual a 8 sobre 3, tá ok? Agora, olha o que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai multiplicar isso daqui, tá ok? Multiplica 8 vezes C2, vai ser 8 C2, tá? Deixa eu aumentar mais C aqui. 8 C2, que vai ser igual a... Multiplica isso aqui também, né? Multiplica aqui os extremos, tá ok? Eu já multipliquei os meios, agora vai ser a vez dos extremos. 3 vezes C2 vai ser 3 C2. Mas eu posso muito bem multiplicar isso daqui, ou então deixar dessa forma aqui, ó. 25 mil vezes 3, ok? Eu posso deixar assim, sem problema algum, tá? Esse colega aqui vem para cá, ele vai ficar negativo, tá ok? Então, eu vou separar aqui, tá? Eu vou ter, no caso seguinte, 8 C2 menos 3 C2, que vai ser igual a 25 mil, tá? Vezes 3, ok? Isso daqui vai dar 5 C2, que vai ser igual a 25 mil, tá? Vezes 3. Por que você deixou assim, professor? É por causa do seguinte fato, ó. Eu vou pegar esses 5 aqui. Eu posso muito bem pegar 25 mil e dividir por 5 direto. Mas eu vou deixar aqui, ó, passo a passo, tá ok? Para você saber, né? E para frisar o porquê eu deixei aqui, no caso, o nosso 25 mil aqui, sem multiplicar direto com o 3, tá ok? Eu deixei aqui em forma de operação mesmo, tá? Aí eu vou pegar o 5, né? Estou errando aqui direto, estou teimando com 2 aqui. Então, aqui vai ser 5, tá? E olha o que a gente vai fazer. A gente vai dividir 25 mil por 5. 25 mil por 5 vai dar 5. Com esses 3 zeros aqui, vai dar 5 mil, tá ok? Então, aqui vai ser 5 mil. Ao multiplicar por 3, o seu C2 vai ser de 15 mil reais, tá ok? Então, o capital 2 é 15 mil reais. E o capital 1, professor? Você vai ir para cá, que vai ser igual, né? Eu tenho 15 mil. 15 mil é o C2, tá ok? Somado com 25 mil, eu vou ter 40 mil. Beleza, professor. E agora, o que a gente faz? A gente vai somar, porque a questão que é isso. Ele quer que você some. Então, somando isso daqui, vai dar 55 mil, tá ok? 55 mil, letra E, é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Vamos agora pegar aqui a questão de número 5, tá ok? A questão de número 5, ela fala o seguinte para a gente. Sejam os números reais, M e N, tais que eu tenho aqui uma proporção. E ele fala que M menos N é igual a 30. Aí, ele quer saber a soma M mais N. Ele é um número. Que número ele vai ser esse, né? Tá ok? Aí, depois, você vai ter que fazer uma interpretação aqui, tá ok? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou pegar aqui, jogar esse colega aqui, ó, para cá. Multiplicando os meios aí, para poder isolar o nosso M, que é um extremo, tá? Então, vai ficar 7 sobre 2N. Isso daqui eu vou substituir bem aqui, ó. No lugar do nosso M, tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar 7 sobre 2N menos N, que vai ser igual a 30, beleza? Pega esse daqui, ó, número misto, tá? Multiplica, vai ser 2N. 7N menos 2N vai ser 5N, tá ok? 5N sobre 2, que vai ser igual a 30, tá ok? E veja o seguinte. Isso daqui, ó, vem para cá multiplicando, vai dar 60. Então, vai ficar 5N, que vai ser igual a 60. Então, esse 60 aí, pessoal, você vai dividir por 5. E 60 dividir por 5, pessoal, vai dar 12. 12 é o valor do nosso N, beleza? Agora que já temos o nosso N, vamos determinar aqui o nosso M, ok? Eu tenho aqui, ó, M... Eu posso pegar isso daqui, tá? Vamos pegar isso daqui. M vai ser igual a 7 sobre 2 vezes 12. Caso você tivesse pego isso daqui, ia dar o mesmo resultado, ok? Eu vou preferir pegar isso daqui, tá? Vamos aqui dividir, que vai dar 6. 6 vezes 7 vai dar 42. Então, o meu M aqui vai ser 42. Agora, eu vou somar isso daí, pessoal. Somando 42 mais 12, né? Eu vou ter 54. 54 aqui é a minha resposta da soma dos dois aqui, tá ok? É claro que 54 não é o quadrado perfeito. E tudo bem, não é múltiplo de 7, né? É múltiplo de 7, tá ok? 7 vezes 7 vai dar 49. 49 é próximo, né? Depois, 7 vezes 8, né? Vai dar 56, que é próximo. Mas não é, é o 54, tá ok? Agora, ele é divisivo por 9. Realmente, ele é divisivo por 9. Se eu pegar 54 e dividir por 9, né? Vai dar 6, tá ok? Esse número aqui, ó, não é menor que 47, nem maior que 70. Então, o nosso gabarito aqui realmente é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Vamos pegar agora a questão de número 6. Na questão de número 6, deixa eu ajeitar aqui, né? Ela fala o seguinte, 3 sócios formaram uma sociedade com capitais iguais. São 3 sócios, beleza? Permanecendo o primeiro durante 12 meses, o segundo 8 meses e o terceiro por 10 meses. Calcule quanto ganhou o segundo sócio. Ele quer saber o segundo sócio. Se a sociedade apresentou um lucro de 9 mil reais. Então, pessoal, para esse tipo de questão aqui, isso aqui também está envolvido com proporção, tá? Isso aqui é divisão diretamente proporcional. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Determinar primeiro aqui a constante de proporcionalidade, tá ok? A constante de proporcionalidade, você vai pegar o valor que foi dado para você, que vai ser dividido entre eles, tá ok? Conforme aqui os meses, né? Que eu tenho aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui 9 mil. E eu vou dividir pela soma disso daqui, né? Que eu vou ter que somar. 12 mais 8 mais 10. A gente está fazendo aqui por um metro, pessoal. Aqui não é muito comum ser feito, tá? O método mais comum é o outro aí, tá ok? Aqui a gente está aí fazendo esse preço de metro daqui, que é mais rápido, tá ok? Eu considero ele mais rápido e você vai pegar a mania aqui dele, porque ele é bem fácil, tá? Então, aqui vamos determinar primeiro essa constante de proporcionalidade, que aqui vai dar 9 mil, tá ok? Sobre... Aqui vai dar 20, aqui vai dar 30, tá ok? Agora, corta zero com zero e divide, tá ok? O meu K aqui é igual a 300, tá ok? Essa daqui é a minha constante de proporcionalidade. É ela que eu irei utilizar para determinar a parte que corresponde ao segundo sócio. O segundo sócio, ele trabalhou o quê? Ele tem o quê? Oito meses, né? Aqui no caso, com relação ao permanência na sociedade aqui, tá ok? É de oito meses. Pelo menos é o que corresponde ao tempo dele, que é onde ele entrou, né? Para poder receber aqui essa partilha aqui do lucro, tá certo? Então, eu vou pegar esse 8 aí, ó. Porque o 8, né? É do segundo sócio, tá? Esse 2, tá ok? Eu poderia descobrir o do primeiro sócio, a fatia dele, a do terceiro sócio também, mas a questão que você só quer saber é do segundo sócio. Então, eu vou pegar 8, porque ele tem oito meses aqui na sociedade, vezes 300, tá ok? Então, meu S2, 8 vezes 3 vai dar 24. Coloco os dois zeros aqui, vai dar 2.400. Resposta correta, letra A, é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Agora, iremos pegar aqui a questão de número 7. Questão de número 7, pessoal. A questão de número 7 é o seguinte. Três amigos associaram-se, entrando cada um com um capital de 1.500 reais, tá ok? Mas tiveram um prejuízo de 750 reais. O primeiro ficou na sociedade 8 meses, o segundo 7 meses, o terceiro 9 meses, determinar o prejuízo do terceiro. Ele quer saber o prejuízo do terceiro. Então, aqui o que eles vão repartir, pessoal, é o prejuízo, tá ok? Isso daí é ruim, né? Então, vamos pegar aqui o valor de 750, tá ok? Eu vou colocar bem aqui 8 mais 7 mais 9, tá ok? Aí eu vou pegar isso daqui, K que vai ser igual a 750, tá ok? Sobre, aqui vai dar 15, tá? Com mais isso daqui vai dar 24, tá ok? 750 dividido por 24. Então, meu capital aqui, ali a minha costa de proporcionalidade, pessoal, eu vou pegar bem aqui, fazer essa divisão bem aqui nesse canto aqui, tá? Fazer esse cantinho aqui, tá? Eu vou pegar 750 dividido por 24, beleza? Aí eu vou pegar 75 dividido por 24, tá ok? Que vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Vem 1 pra cá. 3 vezes 2 vai dar 6 com mais 1, 7. 72 aqui vai dar 3, aqui dá 0. Desce aqui, esse 0 aqui, tá ok? Divide que vai dar 1. 1 vezes 24 vai dar 24, né? 30 menos 24 vai dar 6, tá ok? Eu quero continuar com o meu cálculo. Vírgula pra cá, 0 pra cá. 60 dividido por 24 vai dar 2. 2 vezes 24 vai dar 48. E 60 menos 48 vai dar 12. Como eu já coloquei uma vírgula pra cá, eu tenho o direito de colocar um 0 pra cá. Agora, divide isso daqui, que vai dar o quê? Vai dar 5, né? Porque 5 vezes 4 vai dar 20. Tá ok? Vai 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Mais 2 vai dar 12. Aqui zerou a nossa questão aqui, né? Nosso resto aí, né? Então, aqui no caso, minha constante de proporcionalidade é 31,25. Tá ok? É ela que eu irei utilizar para determinar aqui o prejuízo que vai corresponder ao terceiro aí, o terceiro amigo. Tá ok? Então, aqui o terceiro amigo, ele tem 9 meses, tá? Então, vou colocar A3, que é o terceiro amigo. Ele tem 9 meses. Então, vai ser 9 vezes 31,25. Tá ok? Então, A3 vai ser igual a 9 vezes 5, vai dar 45. Tá ok? Vai 4. 9 vezes 2 vai dar 18. Tá ok? Com mais 4 vai dar 22. Vai 2 vírgula pra cá. 9 vezes 1 vai dar 9. Com mais 2 vai dar 11. Vai 1. 9 vezes 3 vai dar 27. Com mais 1 que foi, né? Vai dar 28, tá ok? 281 reais e vírgula 25, né? 281 reais e 25 centavos. Tá ok? Esse aqui foi o prejuízo que corresponde aqui ao nosso amigo aqui, tá? A letra E é o nosso gabarito. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, cuidado sempre com esse tipo de questão. Tá ok? Nesse caso aqui, se eu tá pedindo o terceiro, eu não preciso nem determinar os demais. Então, pessoal, vamos pegar aqui a nossa oitava questão. A questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte. No final de uma sociedade, três sócios verificaram que haviam tido prejuízo de 18 mil reais. Isso que é o prejuízo. Sabemos que o primeiro permaneceu um mês. O segundo permaneceu o quê? Doze, dois meses, né? E o terceiro, três meses. Calcule o prejuízo do primeiro sócio. Então, pessoal, a questão de proporcionalidade aqui que você vai determinar já é a resposta. Tá ok? Então, o K vai ser igual a 18 mil. Tá ok? 18 mil sobre a soma dos meses que cada um teve aí na sociedade. Tá ok? Mais três aqui, né? E aqui vai dar a constante. Vai ser igual a 18 mil. Tá ok? 18 mil. Soma isso daqui que vai dar seis. Tá? Divide isso daí. Tá ok? Aqui, no caso, vai dar três. Né? 18 dividido por seis vai dar três. E aqui tem três zeros que eu vou só acrescentar. É claro que se você pegar um vezes três mil, vai dar três mil. Então, não precisa mais fazer nada, pessoal. Letra C é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Vamos agora pegar aqui mais uma questão. Tá ok? A questão de número nove. Na questão de número nove, ela diz o seguinte para a gente. Marque a alternativa que melhor define quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Ele quer saber com relação às grandezas que são inversamente proporcionais. Então, se é inversamente proporcional, então, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Ou então, uma diminui e a outra aumenta. Tanto faz, tá ok? É sentido contrário, tá ok? Então, aqui eu tenho duas grandezas na letra A. Duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando existe uma relação entre elas em uma determinada situação. Que faz com que, na medida em que a grandeza A aumenta o seu valor, a grandeza B também aumente. Isso aqui tá errado, pessoal. Isso daí tá errado por causa desse detalhe aqui, ó. Ele tá falando que aí, ó, A aumenta e B também aumenta. Não pode. É o contrário. Isso aqui é diretamente proporcional. Por exemplo, até aqui. Eu acho que nem vou ler, tá? Letra B. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando elas não possuem nenhuma relação. Isso aqui é mentira. Tem que possuir uma relação sim, tá ok? Então, vamos lá pegar a letra C aqui para ver se ela está correta ou não, tá ok? Na letra C, ela diz o seguinte. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, na medida em que o valor de uma delas aumenta, o valor da outra diminui na mesma proporção. Um exemplo disso é a relação entre a velocidade e o tempo gasto em um percurso fixo. Beleza. Esse aqui é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Duas grandezas nunca serão inversamente proporcionais. Tá dizendo que nunca serão. Aí, no caso, isso aqui já está errado. Já no início, tá ok? Aqui está dizendo bem aqui, ó. Duas nunca serão inversamente proporcionais. Vamos ser sim. Elas podem ser inversamente proporcionais ou tão diretamente proporcionais. Mesmo que você continuasse aqui, ó. Como eu já sei a minha resposta aqui, eu já identifiquei esse erro aqui, né? Tá ok? Aqui, pô, existe grandeza de direção. É claro que isso aqui está tudo errado, tá ok, pessoal? É claro que está errado porque não tem uma certa relação aqui coerente com a ação do primeiro enunciado, tá ok? Então, vamos agora pegar aqui a nossa próxima questão. Nossa próxima questão. Durante a pandemia de Covid, os cientistas buscaram sempre relacionar grandezas para compreender melhor o fenômeno. Os estatísticos perceberam que existe uma relação entre as grandezas, número de vacinados e quantidade de casos graves. Como era de se esperar, com metade da população vacinada, o número de casos graves da doença caiu pela metade. E sabendo da eficácia da vacina, podemos afirmar que as grandezas citassem a relação de forma, né? Então, vejo que aqui, ó, a relação entre as grandezas é o seguinte, né? É que a metade da população vacinada, o número de casos graves diminuiu, tá ok? Então, quanto mais vacinados, vai diminuir aqui a quantidade de casos, né? De Covid, tá ok? Então, aqui é uma questão de inversamento proporcional, tá ok? Então, nossa resposta correta aqui é a letra A, tá ok? Você pode marcar aqui, sem medo de ser feliz, tá ok, pessoal? Nosso gabarito, beleza, pessoal? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe também para dar incentivo aqui ao nosso professor aqui, para que ele possa trazer mais conteúdo de relevância para o seu crescimento. E eu aproveito aqui, pessoal, para falar que aqui eu tenho lá na nossa descrição aqui o nosso curso de matemática, matemática básica, para você arrasar na prova de matemática. E o nosso curso do Enem também, resolvendo a questão do Enem, tá ok, pessoal? Então, pessoal, espero vocês nas próximas aulas e até logo! E aí E aí E aí E aí E aí